Oi gente, aqui para mais um Beijinhos da Rê, né? Hoje é parte 54, né gente? Então, eu não consegui fazer certinho, colocar o nome das pessoas e tudo mais, porque tá meio corrido pra mim, esses últimos tempos, mas eu vou falar meio que por cima, assim, de algumas pessoas que marcaram essa semana, né gente? Pra mim, assim. Então, primeiramente eu queria mandar um beijo muito especial pra Polly, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela falou que acompanha os meus vídeos, adora assistir e ela... O primeiro vídeo que ela viu meu foi o Vira Vira, dos Mamães Assassinas, de recomendação no YouTube. E ela ficou muito feliz, né? Ela adora assistir meu canal, adora ver meus conteúdos, minhas reflexões. E disse que não é pra parar nunca de fazer vídeo, porque os vídeos meus agradam muito ela e agradam muito as pessoas. Fiquei muito contente de saber disso, de saber desse comentário, né gente? Pra mim é uma honra, né? Assim, receber esse tipo de carinho, esse tipo de... É uma gratidão que a gente tem, né? De receber toda essa positividade, né? Fico muito, muito contente. E também teve, né gente? Ontem, né? Ontem eu fui no escritório ali das meninas, já de advocacia. E assim, elas fizeram 600 cópias pra mim de Maria Passa na Frente. Que é a intenção que eu tava de fazer mil cópias, né gente? O resto eu, quem fiz. E elas me ajudaram demais, 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 né? A Cris, a Márcia e a Lília, né? Que é a secretária delas, né? Assim, muito simpáticas, muito acolhedoras. E muito agradecida também por o que elas fizeram comigo e a recepção do local. Muito, muito contente, né gente? Então é esse. Os beijinhos da Rê dessa semana aí, né gente? Parte 54. Semana que vem tem os 55. Quem quiser participar dos beijinhos da Rê 55, deixe seu recadinho aí embaixo. E é isso. E aí E aí Obrigado.